Bom pessoal, eu sou o Vini e sejam bem-vindos ao meu canal e nesse vídeo vou mostrar pra vocês a como ativar ou desativar o flash da câmera no seu Moto G24 Primeiro passo, você vai abrir a câmera, beleza? Do celular, aqui em cima do lado esquerdo tem esse flash, o risquinho ali do raio com um tracinho, significa que é o flash desativado Se você clicar novamente, fica o raio ali, o ícone do raio com a letra A, significa que é o flash automático Se você estiver em um ambiente que tem muita luz e tirar foto, o celular vai tirar foto sem flash porque ele detecta que tem muita luz Se tiver pouca luz, ele vai detectar pouca luz e vai tirar foto com flash, então seria o flash automático Se clicar novamente, seria o flash sempre ativo, ok? Olha só, vou tirar foto agora, flash sempre ativo, beleza? Então basicamente esse é o vídeo pessoal, pra desativar o flash, você clica novamente ali e fica o flash com risquinho e flash desativado Se eu te ajudei, por favor, não esqueça do like, deixa o seu comentário que ajuda bastante com o engajamento aqui no YouTube E se for possível, me ajude a chegar a 500 mil inscritos e se inscreve aí no canal pra dar uma força Um abraço a todos e até o próximo vídeo Um abraço a todos e até o próximo vídeo